Hoje nós sempre falamos de hipopterafone Que sim! Rappers de Terafone Que são a nossa preferência musical Eu nunca creio que soube Sim, grava! Sem mais de uma hora, pessoal Tchau, minha vinheta! Pessoal, hipopterafone É a única que tem 6 diferenças, sempre se faz cenas Conte isso Tem rap na Terafone Que na qualquer tampidez Tem entre hipopter crioulo Ou em crioulo, sem dúvida Sempre, pessoas que falam de hipopter crioulo Sem mencionar rapas de Terafone Pois estão 6 diferenças Até touro que sabia nas épocas O gás disse touro de Terafone Mostra para ele ver Terafone nas sessões Pessoal, não subscreve no canal Não ative o sininho, porque sem nós Nada disso seria possível Na Terafone, ele próprio nasce e descobre Tem uma escola, em inglês, que se fala Cool E marido Se a Terafone gosta de Terafone Meta que tu compreendeu Terafone é saiba de mal Tem o que é mais bom na caneta Tem o que é mais bom na flow Tem o que tem mais nome Mas não sabe de um tipo de pano São um tipo de paquês que Tipo, não é nosso top Que não tem mais top Se é diferente do que ele tem bom Com o mantem Fazer o top 5 Para não relacionar Para não ter diferença Se é igual de nós Com o mantem O Flan é igual Sem mais demora Não vale quinta posição Na quinta posição Eu também com Augusto e Cine Ele fazemos parte do grupo Com o Ghetto Star Que gosta Vocês continuam ou não Depois da separação Des oceanos Com o grande Se sonhos podem ser iguais Não sabe Que vocês continuam ou não Mais informações Com o mantem Um rapper muito forte Que recentemente Lançou um som bonito Que é curtefiche Tem opinião na canalete Não pide Espanhola Bateca Que é uma opinião Mas Nós também deixamos Do som de ser O primeiro som que nós deixamos É bom lugar Que lança recentemente Nós também Nós também Nós também Eles também Nós também E isso também, eles passam nesse canal, eles continuam a apoiar para o modelo de Tarrafone, sem peso também, ele está fazendo parte para o crioulo, é um cara que é forte Acho que se você entrar em contato com ele para o povo que usa, para o Conchimaz, para o outro produtor, para o presidente de Alumbiti, é que tem um problema Ele fala, você entra em contato com ele, depois ele fala, ele fala, ele fala, ele fala, ele está na quarta posição Na quarta posição tem Jeanne, Jeanne é um dos que ele pode falar, considerado um cabeçom de Tarrafone Também mais ou menos, acho que é fazer parte do começo do início do Pop de Tarrafone Ele é forte, sem manha, embora não tome ele mais pouco, ele tem um voz diferenciado, subindo de um tipo, fazer top 10 de rap crioulo, que se boi, voz muito fechinha, é Jeanne Por exemplo, está confundido com ele, nenhum outro rap, até hoje em quando, nenhum outro rap que está fazendo, tem voz igual a ele ser Ele diz que é voz, ele diz ele, ele diz ele, o que eu mencionei é um tipo, se o Conchim, se o Conchim é voz que ouviu uma doção O que eu mencionei é um vídeo clipe possivelmente, que você está cantando, tem também um inscrito forte E ele está fazendo um refrão também Alto nível, onde que as lãs também Mas na preferência musical, nessa na 4º lugar, nós também deixamos com o seguinte som de ser Que dentro do mi também é um som sábio Depois, bom mesmo Na terceira posição, tem um rap também, tem uma coisa, é um dos rãs que a gente falou claro, é um dos rãs que até na top, que não sei o que fazer Ele diz ele é um raio Ele está na raio de maldade Não é isso, ele é bom demais Ele é delgadinho, é bom demais Mas é malandro, quem é que está lançando? Ele tocantei também, ele é rap Ele é um du... Ele é muito para mim, é que é um músico também Mas é malandro Ele se foca na hip hop, grigô Você não pode tirar o dinheiro para você. Por isso, nós estamos ficando com Canoni. Canoni, nós estamos ficando com o sonido. Já, já sai. Você posta, oh, Willi. Oh, Willi, junto com a boca. Você não vai na segunda posição, pessoal. Segunda posição com a primeira posição. Ele quer dizer que não foi claro. Por acaso, não foi claro. Os dois empates. Já tem uma... Já tem segunda posição ou primeira posição. Não foi não. Já tem duas duas na primeira posição. Já tem uma segunda posição ali. Tem uma primeira posição. Na primeira posição, ele tem um marido e um devil kill. Para a morte. Para a morte. Para a primeira cena. Um homem separado. Evil kill e um pessoal também não foi claro. Eu não gosto muito de ter contato, pessoal. Não gosto muito de ter contato. Uma rapazinha, ele é 100%. Ele está cantando assim. Ele está pensando que ele é irmão. Mas é bom rapazinho. Se você está com ele com as conversas. Ele está conseguindo ter um diálogo. Ele está conseguindo... Tipo... Ele tem conversa. Conversa de adultos. Conversa de tudo tranquilo. Ele está falando. Ele está falando. Deu opinião. Busca pontos. Sempre recebe uma conclusão positiva. Nicole. Até hoje. Em relação a mim. Não tem nada que queixar. O marido também é uma pessoa. Aqui não foi claro. Depois de duas vezes. O último debate a Jaze Estos Juntos. Em 2015. O próprio. Foi o único que vai acabar acontecendo. Foi aí. Existe uma coisa simples. Também há uma notícia de rap que desaparece. A pessoa que é uma chão. Não tem nada. Não resta em pista. Mais muito bem. Então vai com o trabalho. Se é decepção. A gente morra com ela A gente morra com o dia A gente morra com a gente A gente morra com o dia Mas dizia pra esse som Nacional A gente morra com a alma Que eu vim A gente morra com a inspiração A gente morra com o nome Tem uma música que fosse Não tem que ficar com aquele som que diz o que? Tributo! Igual que a gay e garganta e é muito forte, a escrita, flow e referência para o referencial dos carasas. Confirmo forte na televisão é que você realizar mais grande rapptagem. Nós temos que dar uma legítima que a menina. que tu crê que tu faz espera para um santo será que mim tem que fler de zona? será que mim que tem que fler de zona? idade tu castiga corpo de respeito e ninguém te sinto... e também tem sime! verdade! é que tu crê ouve mano ta fler sime! sime! ali o do marido tem muito! agora também chegou para finalizar nós temos um grande abraço para dizer de indiferente para varnish, tem love, tem mais tem responsa tudo Z Pequeno também que é Claudio lá tem muitos raps, mas se eu não falar aqueles 5 tem todo roro na gente, lá tem muitos raps bons e se a cena é diferenciado rap Tarafone também é forte sucesso para todos aqueles artistas e para aqueles que não conhecem o nome embora não fosse de nosso top 5 de preferência, mas não gostaria de tudo de trabalho de pouco, de cada um desses mas não os que sempre não tomei que são 5, mas eu sei mas isso é ruim que sempre e mais moquinhos mas Tarafone 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 Maravilha We Tarafone 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 Tarafone